Olá cientistas, aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e a gente vai mais hoje aqui com mais uma videoaula o nosso assunto de hoje é tecido epitelial lembrando sempre, essa aula é continuação da aula de tecidos que eu postei anteriormente ela é voltada aos oitavos anos bora lá cientistas tecido epitelial gente, características básicas né tecido epitelial forma basicamente o que a gente chama de pele forma alguns órgãos internos nossos como o estômago, o intestino o tecido epitelial é formado por várias células iguais né que sempre estão juntas entre si aqui é um exemplo ó se você observar, isso aqui é um corte da nossa pele em cima nós temos o tecido epitelial com as células bem juntinhas embaixo muscular e embaixo ósseo e o conjuntivo mantém todos os tecidos unidos por que eu falo isso cientistas? o nosso tecido epitelial ele tem uma função importante de revestimento ele reveste o nosso corpo como se fosse uma armadura protetora ele também reveste alguns órgãos internos ele produz o que a gente chama de pele e ele pessoal atua como uma barreira protetora evitando que qualquer coisa ruim entre aqui é um exemplo do tecido epitelial ó com o pelo nós temos o músculo eletor do pelo que faz com que o pelo levante e abaixe nós temos a glândula sebácea que produz o óleo da nossa pele nós temos a camada queratinizada que é a parte de uma casca que fica em cima da pele nós temos os nervos que façam com que nós sentimos algum toque nós temos a glândula sudorípara que produz o nosso suor e o interessante cientista é que o tecido epitelial ele é algo muito dinâmico porque ele tem todas essas estruturas e todas essas estruturas são importantes para a gente transpirar, sentir então é interessante que quando a gente fala de tecido epitelial a gente não fala só de uma coisa a gente fala de várias estruturas que fazem ele ser o que é hoje funções básicas do tecido epitelial também ele controla a temperatura do nosso corpo ele transpira no calor para a gente poder resfriar e no frio ao contrário, ele contrai os pelos para poder nos aquecer o interessante do tecido epitelial é que ele funciona como meio que um ar condicionado esfria no calor e esquenta no frio é graças ao tecido epitelial que a nossa temperatura externa ela é controlada lembrando sempre, tecido epitelial é fantástico outra função, secreção ele produz substâncias ele produz substâncias aí cientistas como hormônios ele produz substâncias como suor como a saliva e todas essas funções aí dele pessoal, são funções importantíssimas aqui é o exemplo de uma glândula como ela fica dentro do tecido epitelial aqui nessa imagem vocês conseguem observar bem as glândulas sudoríparas as glândulas sebáceas aqui é um exemplo observado aqui nessa imagem a glândula que produz suor na verdade pessoal, nosso tecido epitelial é muito fantástico só que pessoal, nós temos vários tipos de tecidos epiteliais para vocês terem uma noção cientistas a nossa aulinha, a partir desse momento vai ser falar dos tipos de tecidos epiteliais detalhe existe uma técnica chamada de nomenclatura dos tecidos existem mais de 700 tipos de tecidos em que se todos diferentes se eu não tiver uma técnica para dar nome pessoal é impossível se decorar todos esses nomes e o interessante pessoal é que como funciona a regra a regra é muito simples ela se baseia em três etapas a primeira se baseia em quantidade de camadas a segunda em tipos de células e a terceira na organização entre elas dá uma olhadinha agora cientistas a primeira etapa basicamente é assim se o meu tecido ele tiver uma camada só ele vai ser simples se o meu tecido tiver duas ou mais camadas ele vai ser chamado de estratificado memoriza isso uma camada simples, duas estratificadas quando o meu tecido tiver células quadradas ele vai ser chamado de cúbico quando o meu tecido tiver células colunares ele vai ser chamado de colunar quando o meu tecido tiver células achatadas ele vai ser chamado de pavimentoso essa é a segunda regra a terceira é a organização se o meu tecido tiver cílios como no caso desse tecido epitelial aqui ele vai ser chamado de tecido epitelial ciliado então o nome de um tecido se baseia na junção dessas três regras juntas dá uma olhadinha outra coisa dependendo do que você faz você precisa até especificar a quantidade de camadas do tecido mas isso depende do serviço que você faz e da área que você atua como aqui também é puxado um pouco para a médica e técnica eu vou puxar mais para esse lado aqui é um exemplo cientistas esse tecido tem uma camada e células cúbicas e ele não tem cílios qual seria o nome? tecido epitelial simples porque tem uma camada células cúbicas que são quadradas apenas isso tecido epitelial simples cúbico nesse outro exemplo esse tecido tem duas camadas já é diferente ele seria o que? tecido epitelial estratificado porque tem duas camadas cúbico simples olha outro exemplo tecido epitelial esse só tem uma camada a gente já sabe que é simples e as células são colunares e ele não tem cílios então ficaria tecido epitelial simples porque tem uma camada e colunar ou seja assim isso é uma regra bem simples que você consegue nomear qualquer tecido olha esse outro exemplo esse é tecido epitelial simples porque tem uma camada e tem cílios então como ficaria o nome dele? tecido epitelial simples colunar e cíliado então é juntando essas três técnicas que você consegue montar o nome aqui mais um exemplo uma camada com células pavimentosas e cílios qual seria o nome? tecido epitelial simples porque tem uma camada só pavimentoso acabou simples olha esse outro exemplo é um tecido epitelial só que agora ele tem quatro camadas de células pavimentosas e se ele tem quatro camadas com células pavimentosas ele não tem cílios como ficaria o nome desse tecido pessoal? tecido epitelial certo? estratificado porque tem mais de uma camada pavimentoso porque tem células achatadas de quarto grau por que quarto grau? porque existem quatro camadas de células olha esse outro exemplo duas camadas células são cúbicas células são cúbicas e não tem cílios como ficaria o nome desse tecido? tecido epitelial como são duas camadas? estratificado como as células são cúbicas? estratificado cúbico como ele tem duas camadas tecido epitelial estratificado cúbico de segundo grau então pensa olha outro exemplo esse tecido epitelial ele tem três camadas eu já sei que ele é estratificado as células são quadradas ou seja as células são cúbicas e ele tem três camadas de células e tem cílios como ficaria o nome desse tecido epitelial? olha bem ficaria tecido epitelial estratificado porque tem mais de uma camada cúbico porque são células quadradas e ciliado porque ele possui cílios só que cientistas como ele tem três camadas ele ficaria de terceiro grau então tecido epitelial terceiro grau aqui é um exemplo esse tecido epitelial só tem uma camada como ele só tem uma camada ele vai ter uma camada de células pavimentosas e ele tem cílios como ficaria o nome dele? tecido epitelial simples porque tem uma camada só pavimentoso porque ele tem uma camada de células pavimentosas e ciliado o interessante pessoal é que essa técnica eu consigo nomear qualquer tipo de tecido mais um exemplinho só para fechar a ideia esse tecido ele tem três camadas eu já sei que é estratificado outro detalhe importante células colunares as células compridas e ele possui cílios cientistas qual seria o nome desse tecido? tecido epitelial como ele tem três camadas estratificado como ele tem células colunares como ele tem cílios ciliado e como ele tem três camadas de células de terceiro grau tecido epitelial estratificado colunar ciliado de terceiro grau na verdade é bem simples cientistas aqui são exemplos de tecidos que nós encontramos no corpo esses tecidos cientistas epiteliais a gente acha nas veias nos pulmões no estômago no fígado na uretra todos eles são importantes só que além de tudo isso pessoal eu preciso falar da adaptação dos tecidos você já ouviu falar em calos cientistas para que que eles servem? como que eles surgem? pergunta pessoal a sola do pé de quem anda no asfalto é igual a sola do pé de quem anda no tênis? por que? repara bem pessoal nas diferenças olha bem pessoal os calos de uma pessoa olha como que eles funcionam pessoal interessante pessoal é que o calo ele aparece em qualquer parte do tecido epitelial e cientistas toda vez que o tecido epitelial é atacado ele fica mais grosso ele sofre um processo chamado de metalplasia aqui é um exemplo toda vez cientistas que o meu tecido é atacado as células o tecido em si ele sofre agressão aqui é um exemplo dessa estrutura preta pressionando o tecido epitelial quando o meu tecido ele sofre agressão as células pessoal aos poucos elas vão sendo destruídas e o interessante pessoal é que a medida que as células vão sendo destruídas as células elas vão morrendo só que pessoal o seu tecido epitelial ele já começa a se adaptar por que que eu falo isso? a medida que as células o tecido epitelial elas vão sendo destruídas como você vê aqui na imagem elas vão dar origem a uma metalplasia uma transformação tecidual a medida que elas vão morrendo vai ficando um espaço entre elas e a parte de cima do tecido epitelial e é aqui pessoal que vocês vão ver o que vai acontecer vai formar uma bolha essa bolha ela funciona como uma almofadinha que evita que o tecido de cima que está ficando mais espesso toque no de baixo nunca tire as bolhas depois disso as células vão surgir células pavimentosas naquele espaço que foi destruído e esse tecido pessoal aos poucos ele vai ficar mais grosso e quando ele fica mais grosso ele fica mais resistente dando origem ao calo o calo nada mais é do que um tecido resistente e a regeneração pessoal existem dois tipos de lesão a superficial e a profunda a lesão superficial é bem simples de entender mas voltando aqui essa ideia tecido epitelial em cima muscular ósseo e quem mantém tudo junto é o conjuntivo como funciona a lesão superficial ela não chega a atravessar o tecido epitelial na verdade é como se fosse um arranhão quando a lesão superficial acontece ela vai gerar um arranhão uma pequena destruição no tecido e quando isso acontece ou o tecido de baixo se multiplica e expulso de cima pra fora ou as células no caso no interno como aqui elas vão começar as cientistas a se dividir e a medida que essas células começam a se dividir cientistas elas começam a fechar a lesão lembrando sempre cientistas o nosso tecido epitelial é tão fantástico que ele é formado por células vivas essas células vivas se comunicam e é pelo fato delas se comunicarem que elas sabem o exato momento de se dividir ou não se dividir quando você observa aqui nessa animação que eu fiz você consegue perceber que as células começam a se dividir e preencher o espaço da lesão ou seja quando você toma um arranhão ou aquele escorregão que você não sangra que a pele fica branca é esse processo que acontece e cientistas esse processo pode ser mais rápido ou mais lento dependendo da pessoa dependendo da idade uma pessoa que se alimenta bem que toma muita vitamina C se alimenta bem com frutas com fibras com vários materiais com muitas vitaminas ela vai geralmente ela tem a tendência a fazer isso mais rápido um outro fator também que influencia muito é a idade quanto mais jovem mais rápido as suas células se dividem então cientistas é assim que o seu corpo se regenera de um arranhão eu estou destacando as células aqui de outra cor para você ver o espaço que foi preenchido mais um detalhe importante pessoal como é uma emenda por mais que o tecido eterial seja correto ela nunca vai ficar perfeita tanto que você no microscópio quando você analisa um tecido eterial você consegue saber onde teve arranhão ou não dependendo da profundidade do arranhão mas resumindo a coisa as células vão fechar aquela estrutura e o tecido eterial novamente ele volta a proteger o organismo agora no caso pessoal de uma lesão profunda a lesão vai atravessar o tecido eterial e geralmente acerta o tecido conjuntivo e lá pessoal quando acerta as veias a gente vai ter um sangramento aqui é um exemplo desse tecido eterial em cima e a veia destacada em amarelo o sangue passa por dentro da veia e está de boa mas cientistas o que acontece quando você tem um corte ou uma perpuração indiferente de qual seja o tipo se esse corte ele atravessa o epitelial ele vai acertar o conjuntivo que está lá embaixo às vezes até mais até o muscular até o ósseo quando isso acontece eu tenho uma abertura e todas as veias e vasos que foram rompidos o sangue que estava dentro deles vai sair para fora por isso que nós temos o sangramento na verdade pessoal se o que eu vou falar agora não acontecesse a gente sangraria até a morte a gente vai ter uma célula no nosso sangue chamada de plaqueta a plaqueta cientistas elas vão tampar a ferida e fazer uma emenda e eu basicamente eu falo como uma emenda provisória porque ela vai servir para proteger provisoriamente a lesão aqui é o exemplo a lâmina corta uma parte do tecido epitelial e uma parte da veia aí aqui pessoal o sangue vai estar passando aqui na frente ele ao invés de passar direto pela veia ele vai passar e ele vai vazar para fora como você observa agora na animação por isso que nós temos o sangramento o problema é o nosso tecido epitelial está aberto está exposto e o nosso sangue como a função dele também é proteger o organismo o nosso sangue não vai deixar fazer isso as plaquetas elas vão fechar a lesão provisoriamente e aí cientistas a veia ainda está aberta vai sair ainda mais sangue é comum isso acontecer só que pessoal as plaquetas novamente elas vão fechar o vaso sanguíneo aqui lembrando sempre quem pega a dengue tem as plaquetas destruídas por isso que ela tem dificuldade em parar sangramentos depois pessoal que eu fiz essa emenda provisória como o tecido epitelial está provisoriamente fechado e a veia já está emendada o sangue volta a circular normalmente tá eu impedir o sangramento mas se eu tirar a casquinha ali volta a sangrar de novo depois que a ferida foi fechada eu vou ter um cara chamado macrófago uma célula importante que ela vai devorar todo aquele sangue que ficou por baixo do tecido epitelial na verdade pessoal toda vez que a gente toma uma porrada e fica roxo é sangue que passa por baixo da pele porque que o roxo some porque os macrófagos vão comer aquele sangue pisado na verdade pessoal qual é o detalhe aqui os macrófagos eles vão limpar basicamente toda a estrutura interna como você observa aqui a medida que na verdade não é um só são milhares mas a medida que os macrófagos eles vão limpando a lesão a minha lesão ela passa para um novo estágio do processo de cura vocês podem ver que um simples corte pessoal para poder sarar e virar aquilo que a gente conhece demora bastante tempo e o interessante pessoal é que é um trabalho coletivo de várias células do tecido conjuntivo mais uma vez destacando o tecido conjuntivo na proteção do nosso organismo também aí mostra a serinha final o macrófago terminando de tirar os últimos coágulos de sangue após acontecer isso cientistas a gente vai para mais uma etapa de cura do processo do tecido essa etapa é importante também porque vai ser nessa etapa que eu vou ter a parte de produção e estruturação eu vou ter uma célula chamada de fibroblasto que vai reconstruir as fibras que foram destruídas na lesão essas fibras que estão destacadas na cor verde aqui cientistas elas foram destruídas e o interessante é que o fibroblasto ele é meio que um soldador no nosso corpo desculpa o termo de uma forma grosseira mas o fibroblasto ele basicamente ele vai reemendar as fibras ele vai reconstruir essa parte fibrosa do tecido conjuntivo lembrando sempre são essas fibras que mantém tudo conectado então o fibroblasto ele tem uma importância muito grande porque ele vai reconstruir aquilo que mantém o seu tecido inteiro unido e junto o fibroblasto basicamente ele é o soldador do tecido conjuntivo lembrando sempre cientistas o fibroblasto depois que ele faz as fibras a gente vai ter mais uma etapa uma célula chamada de chondroblasto que eu considero ela para vocês como um pedreiro ela vai produzir uma matriz com base de colágeno e ele o que eles vão fazer pessoal eles vão chegar lá na ferida eles vão produzir o colágeno e vão jogar na ferida nessa abertura que tem entre os tecidos e esse colágeno pessoal ele vai grudar realmente como se fosse um concreto como se fosse uma cola e depois disso cientistas esse colágeno depois de algum tempo ele vai endurecer enrijecer e grudar a parte aberta do tecido formando a cicatriz é assim que surge a nossa cicatriz pessoal desde já espero que vocês tenham gostado da aula muito obrigado obrigado por vocês terem essas pessoas maravilhosas que assistem as aulas aí peço que vocês se inscrevam no nosso canal para dar uma força para a gente continuar divulgando a ciência e lembrando sempre cientistas o nosso canal se chama tem um cientista no meu bairro e sempre faça a diferença divulgue a ciência pessoal muito obrigado se cuidem e aí e aí